Neste sábado no sudoeste do estado, o Toledo Futsal enfrentará o Ampere, equipe que já tem um ponto na competição. O Toledo, claro, teve uma semana com algumas ausências no treino, como por exemplo, o goleiro Douglas e também o Grafite, que está sentindo uma lesão na coxa. Zoca fala como foram os dois confrontos e projeta o jogo contra Ampere. Eu acho que no primeiro jogo a nossa equipe não conseguiu desenvolver um futsal muito bom, né? Eu acho que foi nítido que a equipe não conseguiu manter um ritmo bom durante a partida. No segundo jogo, até durante a semana mesmo, foi uma semana muito boa de treinamento, a gente tem que salientar isso. Até comentei após o nosso jogo, nós fizemos um jogo bom porque a nossa semana foi muito boa. Então, até mesmo pela derrota, a gente pode somar para o grupo, pode acrescentar. O nosso grupo melhorou muito nessas últimas duas semanas. Em termos de comprometimento e treinamento, em termos de acatar o que o Marcelo vem pedindo para nós, eu acho que a gente tem uns passinhos ainda para estar evoluindo, para conseguir brigar de igual para igual com as equipes grandes. Esse jogo que a gente vem fazer agora contra o Ampere é uma equipe que já pontuou e se a gente quiser pontuar contra eles, a gente tem que ser aplicado, principalmente na marcação, que eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo. O pivô Jonei falou sobre a expectativa da partida contra o Ampere. Como todo confronto fora de casa, é um confronto difícil, um concorrente direto que, tirando as seis equipes da liga, é um concorrente direto nosso à classificação, para os playoffs. Então, a gente tem o nosso primeiro confronto direto e, independente que seja fora, que seja contra uma equipe que vai disputar com a gente uma vaga na próxima fase, a gente tem que entrar determinado para buscar os três pontos. Com todo o respeito da equipe do Ampere, mas a gente tem que ir para lá e buscar um bom resultado. Treinador do Toledo Futsal, Marcelo Moresco, projeta o jogo contra o Ampere no sudoeste do estado. O Adilson, o jogo contra o Ampere, a gente espera um jogo difícil, né? Pela forma de jogo que o Ampere tem adotado esse ano, um jogo de muita marcação, dentro dos domínios dele, é uma quadra um pouco menor do que a que nós estamos adaptados a jogar. E é uma equipe que marca, tem um conjunto de marcação muito forte. Então, vem apresentando esse tipo de trabalho na competição, não só na Série Ouro, como também no torneio que eles vêm participando na região. E isso tem tido resultado positivo para eles. Então, a gente espera um jogo muito truncado, um jogo de muita marcação, de muito contato e vai exigir da gente muita paciência durante esse jogo. Sem Douglas e sem Grafite, e Neto ainda não veio. É, o Neto já se integrou ao grupo, mas questões documentais ainda, ele inclusive hoje está resolvendo isso, para que o mais rápido possível ele esteja liberado para poder sentar no banco aí ou estar à disposição para o jogo. Douglas sentiu um desconforto muscular, lombar, um pouco preocupante. Então, já entramos com o tratamento, foram feitas avaliações médicas, não é nada sério, descartamos algo que fosse um pouco mais sério, mas requer um pouco de tratamento para que ele possa ter condição de jogo, talvez aí na terça-feira, contra a Copa Grill. E o Grafite, ele vinha sentindo algum desconforto muscular no momento de chute. E aí a gente foi investigar, também apresentou uma leve lesão muscular e que a gente, por opção da comissão técnica, especialmente a fisioterapia e depois de uma avaliação médica, decidimos fazer o tratamento dele. E ele acaba não indo para o jogo, ainda é uma dúvida para a terça-feira contra a Copa Grill. Então, fora do jogo de Ampere, Douglas e o Grafite. A ideia é pontuar contra Ampere? Essa é a ideia, a ideia é buscar resultado, a ideia é buscar os primeiros pontos e temos que dizer, a ideia é ir buscar a vitória. A gente sabe que Ampere é confronto direto para a classificação com a gente. Então, a gente, claro, como eu disse antes, é um jogo de muita paciência, é um jogo que vai ser um jogo de estratégia, um jogo muito pensado. Mas nós vamos lá buscar a vitória, nós vamos tentando voltar com os três pontos aí na bagagem. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma